Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi filmar os azulejos novos aqui da parte da onde eu cozinho, pessoal. Então, eu resolvi filmar pra vocês, eu coloquei um, mas bem curtinho, que não tinha terminado ainda a obrinha aqui, né? Então, essa parede, ó, foi até lá em cima, aí vem aqui, aí vem aqui, aí vem aqui. Aonde deu pra mim colocar os azulejos, eu coloquei, entendeu? Eu quis aproveitar porque o rapaz, sem querer, ele acabou errando na metragem. Essa parede do arco aqui, ó, ela tá com os azulejos antigos, eu não fiz questão de trocar, não. Então, agora essa aqui, como ia sobrar muito azulejo, eu falei pra ele, ah, então aproveita, né? Faz alguma coisa aí, ó. Aí ele colocou uns filetes aqui, ó, nessa outra parede, pra dar assim, tipo de um conjuntinho, né? Com essa aqui, que foi todinha ela, inclusive atrás do fogão, todinho. Então, aqui é a parte onde eu cozinho, aqui é o meu armarinho, aqui é o meu chão, que vocês já conhecem, que sempre eu posto o tapete com o chão aqui da cozinha. Aqui é o meu balcão, a geladeira, que é bem antiga. Já tá na hora da eu viria trocar a geladeira, mas por enquanto ela tá ótima. Eu não vou trocar, não. Aqui são meus joguinhos, né, que eu já mostrei pra vocês numa outra live. Aqui é o meu micro-ondas, bem antigo, o forninho que eu aposentei. Aqui é um trituradorzinho e uma derretedeira de chocolate. Aqui são os joguinhos que eu ganhei da minha filha de Ágata, que veio lá da serra. Essa bonequinha foi uma vez que eu fui viajar com ela pra Bahia, pra Salvador. Ah, tenho usado algumas coisas, mas tem coisas aqui que eu não tirei nem etiqueta ainda. Aí, quando eu não tô afim de fazer muito café, eu uso esse coadorzinho, mas é mais enfeite mesmo, né? Então, aqui foi os meus azulejos novos que eu terminei. Aproveitando que é época de Natal, coloquei esse enfeite bonito aqui, ó. Ah, aqui é a famosa pia, né? A pia é encardida. Ah, a vida já tá tão amarga, aproveitei e fui comer um pedacinho de pudim. Acabei esquecendo aqui. Ah, aqui é a nossa high fry, pessoal. Deixa eu ver se ela tá limpinha. Ah, tá limpinha. Ah, limpei ela. E às vezes eu faço a linguiça e cabe esquecendo, né? Mas esse enfeite é lindo, ó. Como é época de Natal, eu resolvi colocar ele aqui. Porque eu não tô com essa animação toda, entendeu? De fazer a árvore. Não, não tô. Não tô muito animada pra enfeitar a casa, a árvore, nada disso. Um vídeo bem curtinho dos azulejos. Inacabados, né? Porque eu não tinha terminado. Como ele só vinha de fim de semana e trabalhava ele e a esposa. Aí eu tava esperando que ele colocasse o varão aqui pra mim pôr essa cortininha. Que já é bem antiga. Mas eu gosto dela. Porque ela é bem delicadinha, né? É só pra dar uma enfeitada, na verdade, aqui na cozinha, né, pessoal? Porque ela entra claridade. Esses azulejos têm uma história. Esses azulejos, eu vi o barrado da cozinha da minha filha, lá na roça. Ela pôs só uma pontinha aqui, ó. Só essa partinha aqui, sabe? Que seria aqui, né? Ela colocou só esse barrado aqui na pia dela. Eu achei tão lindo, porque ele me lembra muito azulejos português antigo, né? Que a gente via, assim, nas fachadas das casas. Ah, por sinal, eu coloquei até em volta aqui da minha... Eu ia colocar aqui, mas aí só tinha recortes. Eu falei pra ele, ah, não, deixa quieto. Tá bom, vai. Você já enfeitou aqui atrás, onde fica o micro-ondas, o forninho? Então, na verdade, com essa iFryer aqui, ó, a gente nem usa quase micro-ondas, forninho, né? Porque eu já venho direto aqui, pessoal. Entendeu? Eu já venho aqui, ó. Esse enfeite aqui faz muitos anos que eu tenho ele. Ela trouxe lá dos Estados Unidos. Ela passou um fim de ano lá com a minha irmã. Eu calculo que é uns oito anos atrás já. Que a minha irmã já faleceu faz dois anos lá, né? E a minha filha tava pra lá e ela trouxe esse enfeite, achei lindo. E olha, ele funciona até hoje, tá vendo? Que coisa bonita, né? Aí eu resolvi colocar aqui, porque nós já estamos quase na época do Natal, né? Falei, ah, deixa eu pôr esse enfeitinho aqui. Ué? Agora foi. E a pilha é a que veio, viu? Olha quantos anos isso guardado, né? Na verdade, não tá bem guardado. Ele tá lá na estante. De vez em quando eu ponho ele pra funcionar. Então, é isso aí, pessoal. Esse aqui são meus azulejos novos. Espero que vocês gostaram do trabalho aqui. Aqui é o meu tapetinho, que eu gosto de colocar ele, porque ele é emborrachado. E eu acho ele muito bonito. Esse tapete tá comigo há muitos anos que ele me acompanha. Aqui é o armarinho, como eu falei, né? Aqui é o fogão. Aqui é a nossa geladeirinha. Aqui é o espaço onde eu cozinho. Entendeu? É onde eu dei uma pequena reformada aqui pra dar uma mudada aqui no visual. Da onde eu faço minhas receitinhas, faço minhas guloseimas. Ah, espero que vocês gostem, pessoal. Demorei um pouquinho pra fazer o vídeo, que eu tava meio desanimada. Como eu achei aquele vídeo da pequena reforma, aí eu resolvi fazer esse vídeo. Falei, ah, deixa eu fazer esse vídeo, vai, mais completo. E jogar lá no canal e mostrar pra vocês. Aqui são meus trabalhinhos de crochê, né? Que vocês já conhecem. Aqui também. Aqui também são meus trabalhinhos de crochê. Tem que fazer propaganda, pessoal. Que é pra ver se eu pego umas encomendas pra gente continuar animada a fazer os crochêzinhos, né? Então, é isso aí. Aqui é meu armário, meu pequeno armário, que vai até lá em cima. Gigantesco. Ah, aqui é a coleção de carrinho do Marquinhos Antiga. Então, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo encontro, né, pessoal? Ah, tá de repente por aí. Tchau, um beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E Feliz Natal pra todos. Ho, ho, ho. Tchau. Tchau. Não se esqueça, no YouTube é Eu Virinha, na fanpage, no Instagram, Eu Virinha na Cozinha. Tchau. Tchau. Tchau.